Música Eu preciso de uma ajuda de vocês Gente, eu acho que eu tô ficando louco De verdade De verdade, gente Eu preciso de uma ajuda de vocês, mano Vocês conseguem me ajudar, mano? Certo, tá Beirando as margens do abismo O que eu tô fazendo, mano Eu tô com medo do que eu tô fazendo Me ajuda, por favor, sim ou não, chat? Meu Deus Tipo Manda Qual a braba, tá Ó Mano, eu nem falei isso pra ninguém, mano As únicas pessoas que sabem disso É a minha mãe Umas duas, três, amiga Meu Deus, eu sou louco, mano Matheus Talhari deu dinheiros BRLR Qual a próxima meta? Você vai ver no vídeo do Renato O que? Ele falou de mim? Ih, fodeu Depois nós vem, então Depois nós vem, então Ó Vamos lá Fofoca, fofoca Fofoca, fofoca Gente Vocês sabem que Eu estou solteiro Ih, vai começar, mano Peraí, deixa eu beber uma água, mano Deixa eu me hidratar primeiro Antes de eu contar essa fofoca pra vocês, mano Eu tô com medo, mano Eu tô com medo Ó Vocês sabem Que eu estou solteiro Muito bom ver você com esse tanto de pessoas na live Você merece Tamo junto, pai Tamo junto É nóis, lenha Ó Ó Não, não, não Não começa não, chat Não começa Não começa Não começa Não bogei Não be Bogei Não beijei ninguém na boca Tá Ai, meu Deus Não Ó Vocês sabem que eu estou solteiro Vai ser pai Não, não vou ser pai, mano Para com isso Para com isso Não Mano, vocês são doente, velho Ó Presta atenção no que eu tô falando Vocês sabem que eu estou solteiro E Ah, mano Vocês não vão deixar o bar Boa noite Seu tortoso Manda um salve Pra eu clicar depois Salve, salve, White Tamo junto, pai Ó Vocês sabem que eu estou solteiro Pretendo continuar solteiro Tá 2022 Eu estou vendo que eu não vou namorar Fox, LZ e NN Salve, Fox Tamo junto, pai Obrigado pelo domente, irmão Você merece o mundo, Aruan Você que merece, irmão Obrigado mesmo Porto Seguro? Não, não, não Ó Vocês sabem que eu estou solteiro Aí, tipo assim Beleza É gêmeos? Não, mano Para, velho Vocês estão alastrando demais, mano Vocês não sabem guardar segredo, mano Puta que pariu, velho Marcos Campbeu Deu dinheiro pra nós 10,00 dólar Salve, Aruan Feliz 2022 Salve, Marco Tamo junto Aí o que acontece Eu conheci uma pessoa Conheci uma pessoa no Instagram Tamo trocando ideia E tal Beleza Tamo trocando ideia Não vou falar quem é ainda Não vou falar nada Não vou falar Não vou falar Só que, mano Eu acho, tipo assim Que eu passei uns Uns Que que acontece Vídeo novo Já vai, já vai O que que acontece Existem umas etapas, né Você vai conhecendo a pessoa Você sai com ela Tá ligado? Tipo, a gente vai A gente vai nas etapas De pouquinho em pouquinho, né Então, o que acontece Hoje é a penúltima live Porque amanhã Amanhã temos a última live Depois eu só volto dia 9 Tá bom? O que que acontece Eu vou estar Do dia 4 Ao dia 9 De janeiro Em Foz do Iguaçu Tá bom? Beleza Beleza Menos um Não, não, não Não é menos um Só que eu quero Só que eu quero que vocês entendam O que que tá acontecendo Eu tô indo Pra uma viagem Junto com essa pessoa É aí cunhado Qual o nome da sua filha? Não, 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 não Só que aí que tá o problema, gente Ela não mora em Foz do Iguaçu Ela não mora em Foz do Iguaçu Ela mora em Goiânia E o pior Nós vamos nos encontrar Em Foz do Iguaçu E eu nunca vi ela Na minha vida E nem ela me viu Qual a chance De isso Dar uma merda? Solteiro comendo Todo mundo O dia inteiro Qual a chance Disso dar errado? Por favor, senhores Eu não acho Que vai dar certo isso A gente nunca se viu, pai Eu peguei e falei assim Ah, não sei o que e tal Vamos viajar Ela não Vamos viajar Vamos pra Foz do Iguaçu Ela não Vamos pra Foz do Iguaçu Não, beleza E aí? Ó, comprei a passagem e tal Dia 4 Não, dia 4 é nóis E a gente nunca se viu Aí agora Aí agora eu tô com medo Primeiro Dela não ir Segundo Dela ir E ser um homem Cara Eu não sei, mano Eu não sei o que eu fiz Gente, isso aqui tá tudo errado Não, não tá certo isso aqui, gente O que que eu fiz, mano? Ela tem 3 pernas, cuidado Mano, tá certo isso aqui Puta que pariu, pai Fox, LZ e NN Deu dinheiros BRL e R2 dólares Tá namorando Não, não tô namorando Isso que é uma parada Tipo, eu não tô namorando Mas a gente vai se conhecer lá Eu tô imaginando o quê? Vamos lá Vamos lá Caso Dê um problema Caso Caso o negócio não funciona A gente vai lá Se conhece e tal Não bateu a química Não bateu a liga Eu e ela Não foi Não foi, sabe? Eu já pego e falo assim Pô, guerreira Pô, tamo junto e tal Caso aqui que nós tá Ó 9 horas Chave tá aqui Na tua mão Eu chego às 2 da manhã Tal Faz o teu rolê Tamo junto Salve, seu lindo Relaxa, vai dar tudo certo Não vai, pai Eu nunca vi Mano, eu nunca vi ninguém fazendo isso Mano, eu juro Eu não conheço a menina A gente não tem tanta intimidade A gente trocou o quê? 20 dias de papo 20 dias de conversa Morrer ou não roubou? Porque se caso eu tiver problema Eu já chamo o Toguro Que o Toguro tá ali em Foz Mas mano Liga de vídeo Não A gente liga de vídeo Só que normalmente A chamada minha e dela É eu virando uma tequila E ela virando um Jack Daniels Cuidado vai que seja um tripé Eu tô achando que é uma bilada isso aí Eu tô achando que vai dar muito ruim Aí se der errado Se no caso Se no caso Vamos lá Eu quero que vocês me ajudem Que eu vou fazer uma saga isso do Do Instagram Se vocês quiserem eu vou filmando tudo lá pra vocês Mas não vou filmar a guerreira Pelo amor de Deus Se caso Der errado Se ela tiver um Bilal Se ela não for Aí eu vou fazer um projetinho Com o Toguro pelo menos É a minha saída Já aproveito Foz do Iguaçu ali do lado Já troco o celular Né? É Paraguai ali do lado Pelo menos o projetinho do Toguro vai rolar Isso eu tenho certeza Caso eu saia com o tripé Eu vou lá no Toguro Vai trocar a gente por mulher Seu filho da égua Não, não vou trocar Mas a bicha é bonita Mano Não sei Isso aí vai dar merda Mano Não devia nem ter espalhado pra vocês isso aí Meu Deus do céu Eu tô só no frio, mano Tô só no frio Quando você encontrar um negão Fala que eu mandei um salve O que vocês acham Tio Sérgio do Youtube? Vocês acham que vai dar ruim? As chances de dar merda são grandes Minha amiga já passou isso Mas no caso a pessoa não era tudo isso KKKK Meu Deus, mano Se o Aruan voltar mais rouco Já sabemos o que foi Não, mano Não, mano Cara Eu não sei, mano Eu não sei Eu só quis desabafar Mesmo com vocês Eu tô com medo Eu tô com medo Pra te falar a real E outra Ela é Goiânia Ela é Goiana Filma tudo nos stories Manda beijo Eu vou filmar Beijo Beijo pra você, Dudinho Eu vou filmar Nos stories Vou mandar beijo Vocês vão saber tudo Ela é Goiana E eu fiquei sabendo Que as Goianas Entortam o caneco demais Aí eu quero ver Aí me chamou na chincha Porque aqui é o Opala V8 Eu quero ver Se a Goiana Vai fazer eu passar mal Enfim Ela vai conhecer a sua monobola Não, negativo Para, para, pai Para Vocês estão alastrando mais Se você fosse meter Com uma camisinha do São Paulo Você ia meter cantando o hino Ó Tricolor Cala a boca, mano Cala a boca, mano Meu Deus do céu, mano Enfim Essa é a primeira Primeira fofoca Agora eu tô com vergonha, mano Olha as coisas que eu tô fazendo, mano Nós vai ver se a Goiana Vai cair primeiro que eu Eu juro que eu faço uma live E a gente tentando beber O primeiro que cair Da autoba Eu juro por Deus Que eu faço essa live Eu duvido Que a Goiana Vai beber mais que eu, mano Duvido Já fiz isso Mas ela era LHJ Somos amigos KKKKK Vixe Maria Pai bendito amado Vamos lá então Vamos lá então Calma que isso aqui Tá muito desproporcional, mano Tá indo demais Calma a live Meu Deus do céu Tô com medo Tô com medo, mano Prepara GG Kudaruã Beleza Tá Acho que eu já tô falando demais Enfim Gente Vamos lá Vamos com umas fofocas Agora melhor Chega Tô com medo A se perevidir Duas pernas Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tchau, tchau.